É melhor que tu for. Não é não. Eu sei. A seguir, Henry's Danger, na Nickelodeon. Prepare-se, nosso garoto Young Dylan está com tudo em novos episódios. E vai ser intenso, cheio de momentos emocionantes e o som da alegria. Então, não perca os novos episódios de Young Dylan, nesta semana, sete da noite. Prepare-se para se energizar. Porque Monster High está de volta com novos e incríveis episódios. Então, se você dorme como um vampiro... Come como um monstro... E treina como uma fera. Uau! Então, você estará pronto para os novos episódios de Monster High. Em breve. E agora, um pequeno intervalo comercial na Nickelodeon. Procurando por passagens baratas, com um caiaque você encontra voos, hotéis e aluguel de carros a preços incríveis. Visite caiaque.com.br. Já estamos de volta com mais diversão na Nickelodeon. Temos ingressos para a Cactus Coal. Você deu um mortal para trás? É só um mortal para trás. É, ele só deu. Qualquer um deu um mortal desses. Eu não acredito. Isso é vida real. Mas você não consegue, cara. Eu consigo. Você não consegue, cara. Você tenta dar um mortal, né? Não. Eu só estava no chão para ficar perto dessas delícias de chão vidas. Hum, muito delícia. Transformações. Obedeça ao meu feitiço e agora... Converta? Não, 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 não. Preciso desfazer o feitiço. Desfazei-o. Controlai-o. Transformei-o. Não, 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 não. Oi. Bom dia. Mãe. Mãe. O quê? O quê? O quê?